Então, a gente teve que resetar para essa semana. E Baruch Hashem Yahua a gente ensaiou, preparou tudo e como vocês viram ontem, funcionou sem falha. E eu não sei se vocês apreciaram, vocês provavelmente não, mas, porque nós estávamos tão brainwashed por religião no mundo, mas o que vocês viram ontem foi basicamente um milagre. E deixa eu te lembrar do jeito que aconteceu. Claro que Yahua nos trouxe, todo mundo diz, oh, Yahua nos trouxe. Bem, isso não é verdade. Eu diria que em 8 de 10 casos, Yahua não nos trouxe. E deixa eu lembrar a vocês que, como isso aconteceu, que a maioria das pessoas fala, Yahua trouxe a gente junto, uniu a gente. A maioria de vocês não foi unido por Yahua, foi só pela vontade de vocês, mas em todos os casos, mas em muitos deles. Mas alguns de vocês já sabem disso. Eles já tinham se conhecido há mais ou menos uns dois anos. E a mãe basicamente estava representando a filha. Chegou para o Yoshi e falou, oh, você é um cara bonito. Você está vivendo o Torá? Que tal se tu e a minha filha se juntarem? E essa é a maneira que era feita na Torá. E essa é a maneira que era feita na Torá. Em outras palavras, o pai e a mãe juntavam o homem e a mulher e mantinham a tribo intacta, sem ratinho na igreja, sem doutrinas estranhas, mas a gente mantinha a tribo de forma saudável, assim como o Israel faz. Como eu disse para vocês, um milhão de vezes. Casamento não é, ah, eu vou consertar ele e vai ser salvo. Ah, eu vou consertar e vou fazer com que ela fique feliz ou certa com o Deus dela. Não, não é assim que funciona. Basicamente o casamento é, eu estou andando na direção certa, tu está andando na direção certa. Pô, nós estamos indo para o mesmo caminho. Por que não se juntar? Eu aceitamos uns aos outros como amigos e amigas superiores. A mãe chegou e falou, ah, minha filha está disponível. E o Yoshi falou, ah, deixa eu pensar. Ele não falou isso, ele falou, claro. Então isso é Yahweh trazendo pessoas juntas biblicamente. E aí Deuteronômio 24 entra em ação, que é legal. Não o versículo 2, ah, faça um grande divórcio. Não. Os versículos 4 e 5 entram em ação. E o que o Deuteronômio 24, 4 e 5 fala? O que o Deuteronômio 24, 4 e 5 fala? O marido tem um ano de folga. Para que ele não tenha um fardo. Ou ir trabalhar, ou fazer um dinheirão. Ou vai para a guerra, mas não, ele fica em casa por um ano para confortar a esposa que ele tomou. Então olha quão melhores são os caminhos de Yahweh. Ah, meu chefe, eu posso ter duas semanas de férias, por favor, se eu beijar teu traseiro? Posso ter duas semanas de férias, por favor, porque eu quero ir fazer uma lua de mel? E Yahweh te dá um ano de folga. E Yahweh te dá um ano de folga. Fique em casa, faça... Fique em casa... Fique em casa... Isso é uma das linhas da mais, que eu gostei. Então o Olam Hazé diz que você tem duas semanas de lua de mel. Então o Olam Hazé fala, você tem duas semaninhas de lua de mel. E Yahweh diz, faça um ano. E Yahweh fala, faz um ano aí. Talvez aquele adesivo do carro seja verdade. Talvez aquele adesivo do carro seja verdade. Meu chefe é um carpinteiro judeu. E o meu chefe é um carpinteiro judeu. Nós temos muito pra agradecer e adorá-lo. Se você pode cantar, se você não pode... Se você pode cantar como... Pavarote. Ou quando você cantar, você cria como... Kermit the Frog. Ou se vocês cantam igual o sapinho Kermit. Não importa pra mim. Não importa pra mim. It don't matter to me Simply put, just exalt me It don't matter to me Simply put, just exalt me Avinu, Makenu, our Father, our King Yahweh delight in your Shabbat We delight, we delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat Sing it, girl! In six days you painted the face of the earth And called out a day when you rest from your word We brought forth a nation from Abraham We brought forth a nation from Abraham And spared his son Yitzchai Providing the ram We delight, we delight, we delight, we delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat Everyone! We delight, we delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat And just as you said when your work was done We enter your rest, we enter your rest, we enter your rest by the work of your Son We enter your rest by the work of your Son We enter your rest by the work of your Son The lilies you dress and the sparrows you feed You, the Elohim, provide all our needs We delight, we delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat Let the people sing! We delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat Your people will enter your rest when we cry Baruch Abba B'Shem YAHUAH Baruch Abba B'Shem YAHUAH Baruch Abba B'Shem YAHUAH Baruch Abba B'Shem YAHUAH Hallelujah! We delight, we delight, we delight, we delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat Let the people sing! We delight, we delight, we delight, we delight, we delight in your Shabbat Nós deslizamos, nós deslizamos, nós deslizamos, nós deslizamos, nós deslizamos em sua casa. Somebody, 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 somebody lift them up in the sanctuary. Let the redeemed of Yahuwah celebrate their Savior. On His Kadosh Yom, on His Kadosh. Somebody lift them up in the sanctuary. Rejoice and be glad, for the marriage suppers of the Lamb are coming. Somebody look forward to those marriage suppers of the Lamb. Somebody, somebody, somebody. Oh, it is good to praise Yahuwah and give thanks to His Kadosh name. Oh, hallelujah, hallelujah. Baruch Hashem, Yahuwah. I think the King is happy to dwell with us as we join the Malachim above. I think the King is happy to dwell with us as we join the Malachim above. That's us. And scattered around the world in all 50 states. We are the Malachim from below. And through the intermediary, Yerusha HaMashiach, who joins the family in heaven and earth together. And through the intermediary, Yerusha HaMashiach, who joins the family in heaven and earth together. We rejoice with the heavenly Malachim and the Kirillah that is above. And all those who are in the city of Hanok, the new Yerusha Laim. And all those who are in the city of Hanok, the new Yerusha Laim. The spirits of righteous men made right. And we sing on the earth now on this Shabbat. And we sing on the earth now on this Shabbat. But the day is coming. But the day is coming. I said the day is coming. I said the day is coming. And we will be rejoicing. When we are rejoicing. In the city of Hanok. In the city of Hanok. The new Yerusha Laim. The new Yerusha Laim. As we worship Yahuwah. As we worship Yahuwah. Ready to join the Kirillah, the Shabbat Kirillah that is singing and worshiping above. For we look for a city that has foundations, whose builder and maker. One, two, come on. One, two, three. Vemishkan loraiti. Again. Vemishkan loraiti. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Vemishkan loraiti. Yahuwah el-shaddai. Vemishkan loraiti. Vemishkan loraiti. Vemishkan loraiti. Vemishkan loraiti. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Vesheh Yahuwah. Hallelujah to the lamb. Now, hallelujah to the goat. The Yom Kippur goat. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Revelation 21 verse 22. We sing it to the praise of the glorious King who is the beginner and the end. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Vemishkan loraiti. Vemishkan loraiti. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. Vemishkan loraiti. Yahuwah el-shaddai. Hallelujah. Lehor ha' hoylam. Again. Hallelujah. Sing it. Hallelujah. 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 Vesheh Yahuwah el-shaddai. Yahuwah el-shaddai. The goat. Hallelujah. Hallelujah. Vesheh Yahuwah el-shaddai. Vesheh Yahuwah el-shaddai. Boy. 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 Kahala. Boy. 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 Kahala. Let the bride say come. Let the spirit say come. Boy. 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 S'eskala. 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 Hallelujah. Boy. 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 Archatan. Cry out to the Chatan. Boy. 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 Hatta. Boy. 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 Cool. Boy. 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 Vocês estão grátis? Nós podemos deixar João capítulo 7 flua sobre vocês. Nós estamos borbulhando, borbulhando em rios de adoração viva. Nós estamos borbulhando em rios de adoração viva. Hoje é a primeira moeda listada em Vayikra 23. Nós não temos que esperar até o Moadim, nós não temos que esperar até as Moadim do começo do ano para abrir nossas loucas. Essa é a primeira de todas as Moadim. Está no topo da lista, meus amigos. E vocês não vêm no Shabbat agindo como se a língua estivesse presa. Você não vêm no Shabbat só porque você está sentindo no seu sofá e você tem a luxuriedade de uma TV grande escravação e você não põe ele, não põe ele, não põe ele, não põe ele. Você não consegue fazer isso se você ama ele. Você não pode sentar no sofá e ver uma televisão zona só porque você quer. Você não pode fazer isso se você adora e ama e ama. Você não consegue desobedecer o primeiro mandamento só porque você está assistindo no seu sofá. Diga a verdade e envergonha o demônio. Então, conhece. O teclado vai acompanhar, continua adorando, adora no teu tempo. O teclado vai acompanhar, continua adorando, 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 adorando. O teclado vai acompanhar, continua adorando, 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 adorando. O teclado vai acompanhar, continua adorando, 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 adorando. O teclado vai acompanhar, continua adorando. O teclado vai acompanhar, continua adorando. O teclado vai acompanhar, continua adorando. Everyone, Adam, raise your voices. O teclado vai acompanhar, continua adorando, 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 adorando. O teclado vai acompanhar, continua adorando, 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 adorando. Mishem Yah, Mishem Yahusha Mishem, Mishem Yah, Mishem Yahusha Hallelujah to the Lamb, Goat of Yom Kippur Worthy, 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 spotless, similis Without blame, without blemish We worship the perfect one Somebody lift up your hands and say I worship the perfect one Someone lift up your hands and say I don't need to be perfect I need to be mature As I worship the perfect one Enjoy the praises of Sion I've released you and taken free Come on somebody You were a prisoner of S period A period Tanto, tanto, tanto Pui! Fui, taivun Pui! Pui, fui, taivun You were a prisoner of S period A period 10 Vocês eram discípulos e prisioneiros de S.A.T.A. Vocês eram discípulos dele. Mas agora Isaías disse através da obra finalizada de Moshiach Vocês ainda são prisioneiros. Ah, mas que tipo? Ah, mas que tipo de prisioneiro? Um prisioneiro de esperança Ele nos levantou por uma ressuscitação de esperança em Yahusha HaMashiach Estão muito quietos essa manhã Alguém pega um ferro quente e bota no sofá E os braços fracos E os braços fracos E os braços fracos Alguém não se importa em fazer muito barulho na frente dos vizinhos Se vocês estão quietos nesse Shabbat Se vocês estão quietos nesse Shabbat Pela obra finalizada Sem problema Ele vai passar por ti E as rochas na frente da tua casa Eu disse que as rochas na frente da tua casa Eu disse que as rochas na frente da tua casa E as rochas na frente da tua casa E as rochas na frente da tua casa E as rochas na frente da tua casa I'm a Zionist Say that with me I am a Zionist And my tongue has been loosed To praise the king of kings Who owns the land of Israel Yahuwah does And he gives it to any tenant That he chooses Glory, glory, glory Get on the glory train 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 Yahuwah does so love the world That he came his only Because of the time That whosoever believeth Will not perish But will live Find a life Find a life Find a life For God so loved the world He gave his only Alleluia 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 Yahuwah Alleluia Our champion Shevahor Alleluia Alleluia Pulling us out Destroying us Yahweh Alleluia 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 Killing us Capitãn I'm in Hamo Capitãn I'm in Hamo The Captain, the General Yahweh is a Man of War The Winner The Champion Yahweh E aí I will wait, wage my war on Amalie, on Amalie, take your hands off my throne, take your hands off my throne, take your hands off my throne, my throne will prevail in the earth. I love song for the Messiah, birthed in the spirit of praise and worship, no notes, no lyrics, birthed in the pregnancy of the sons of Zion, for it is written, they shall all be taught by Yahuwah in the day of the Mashiach. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Os dias do Mashiach, todos eles serão ensinados por Yahuwah. Amarim 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 A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe do Lá. We'll find, we'll find. We will find. A Mãe, a Mãe do Lá. A Mãe do Lá. Olam Imtah 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 Cha'ee 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 Olam Everybody, lift up your voice Ki'chei Ahav Elohi Ahav Elohi Et Olam Adashir Adashir Natan Natan Pado Et Pano Yechido Et Pano Yechido I can't hear you Amami 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 Physics Amami Música 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 Let's say the truth though Let's say the truth He found us He found us And put us In the olive tree He found us And put us In the olive tree He found me He found me And put me In the olive tree He found me He found me He found me He loved me first And put me And placed me In the olive tree Are you ready? I said are you ready? Are you ready? Are you ready? And put me And come Him He 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 É tov de adorar a Yahua, e fazer shirim para o Shem Kadosh. É purificador, ajuda a gente a esperar para essa esperança abençoada e a grande vinda do nosso rei, para usher em mil anos, Yom Shekulot Shabbat. A esperança da vinda do nosso rei que nos apresentará para o Yom Shekulot Shabbat, mil anos de salão. Hoje é uma profecia, uma previsão dos mil anos de Shabbat. Nós estamos figuralizando com a nossa adoração mil anos de Shabbat. Nós estamos figuralizando com a nossa adoração mil anos de Shabbat. E vamos lá! Eu acho que eu vou precisar pegar um arroz de fundo para depois de semana. Eu apresentei o arroz branco ou o arroz verdes? Como é o arroz branco? Vamos aí alguém. Let the Netanim praise Him before the word of Yahuah is delivered today. Let the Netanim go forth and praise Him. Along with the Bnei Tzadok. Oh, Hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, Hallelujah! Oh, Hallelujah! Kaddosh, Kaddosh. Kaddosh, Kaddosh. Kaddosh, Kaddosh. Kaddosh, Kaddosh. Kaddosh. We bow the knee. We bow the head for the mighty wondrous work. Mashiach in me. Say that, Mashiach in me. Wonderful work that He has done. Colossians 1.27 Keep raising him. The keyboard will catch up with you. Don't worry. 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 Sing it, children. Don't worry. 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 O Shia, Shiana, Anna, Yahuwah, O Shia, Shiana, Anna, Yahuwah, O Shia, Shiana, Anna, Yahuwah, O Shia, Shiana, Yahuwah, O Shia, Shiana, Yahuwah, O Shia, Shiana, Anna, Yahuwah, O Shia, Shiana, babies, disabilities, Baru, Abba, Neshe, Yahuã, Baru, Atá, Yahuã, Yahusha, Yahuã, Yahusha, Yahuã, Yahusha, Yahuã, Yahusha, Aleluia, aleluia Toda a fé, toda a diferença Toda a fé, toda a fé, toda a fé Toda a fé, toda a fé Toda a fé, toda a fé Toda a fé, toda a fé, toda a fé 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 Aê Kha Yahuã Aruã Yahuã 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 Y salvador Yahuã Yahuã Y NBA Yahuã 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 Y devido A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL